Aí pessoal, tô aqui com o Fael, estamos aqui na 90.3 FM, a rádio da massa atleticana pra gente poder falar um pouquinho sobre esse momento do Atlético. Wagner Mancini estreou com um empate, mas agora tem pedreira domingo contra o Santos e o Wagner Mancini pediu o apoio da torcida, pediu paciência e o apoio. A diretoria diminuiu o ingresso, o valor dos ingressos, Fael. E aí, dá pro torcedor apoiar e acreditar que vai começar uma nova era aí? Ô Breno, restam poucos jogos do Galo como mandante na temporada e que bom que o Galo diminuiu o valor dos ingressos. Todas as torcidas que estão brigando pra não cair, estão abraçando o clube, estão apoiando e chegou a hora da massa fazer isso. Vamos comprar essa briga em dezembro, voltar a bater em quem tiver que bater, mas agora apoiar essa instituição, apoiar o clube, independente de quem tá no comando técnico, quem tá dirigindo e quem tá jogando. É pelo Galo que a gente vai lotar o bordo domingo. E Wagner Mancini ainda não teve tempo, né Fael, de mostrar nada. Agora que de repente nesse jogo contra o Santos a gente vai ver, tem mais jogadores à disposição dele. pode ser uma cara diferente do time, uma postura diferente, né? Eu acredito que tenha ido muito pelas conversas com os profissionais que já estavam aqui. Agora durante a semana vai ter tempo pra estudar um pouco mais as peças que ele tem em mão e aí a gente vai ver como que fica esse Galo contra o Santos. Então tá aí torcedor, vamos apoiar, porque o momento agora é delicado e o Atlético precisa mais do que nunca da presença do torcedor. Valeu pessoal, braço! Valeu!